Se a gente não se divertir, o que a gente vai fazer? Piscou? Então vem comigo Esse é o som que vai fazer você se retratar Então balança, balança pra lá e pra cá Já balançou, decore o seu movimento Eu tô falando da batida que vem lá de dentro Um som de tima e aí de simonal Chegando ao resultado de um país Tu fica ao vem, que no caminho eu te explico Tentando misturar o popular com o primeiro dia Nós não precisamos de uma ata Só temos que entender que somos todos vira-lata Seja feliz com o que você é Seja feliz com o que você é Seja feliz Seja feliz com o que você é Seja feliz com o que você é Esse é o som que vai fazer você se retratar Então balança, balança pra lá e pra cá Já balançou, decore o seu movimento Eu tô falando da batida que vem lá de dentro Um som de tima e aí de simonal Chegando ao resultado de um país Tu fica ao vem, que no caminho eu te explico Tentando misturar o popular com o primeiro dia Nós não precisamos de uma ata Só temos que entender que somos todos vira-lata Seja feliz com o que você é 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 Seja feliz, felicidade Seja feliz, brasileiro Seja feliz Seja feliz